Assim como o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, o Dia Nacional da Mulher também lembra a luta das mulheres na conquista de seus direitos. A data é celebrada no dia 30 de abril e para marcar esse dia, a Procuradoria Especial da Mulher da Alese promove hoje uma roda de conversa sobre empoderamento feminino. Eu converso agora com a deputada estadual Goretti Reis, que está à frente da promo Alese. Bom dia, deputada. Por que vocês escolheram esse tema para celebrar esse Dia Nacional da Mulher, o empoderamento? Bom dia, Arisa. Bom dia a todos os telespectadores. É uma grande satisfação, na manhã de hoje, falar com vocês. E um dia onde a gente antecipa, o dia 30, hoje o dia 28, já fazendo dentro da participação da própria Assembleia, de nossas sessões, em convite também aos parlamentares e a todos que queiram e que militam nessa luta de igualdade entre direitos mulheres e homens, a gente tenta fazer eventos que venham fortalecer esse empoderamento das mulheres. E falar do empoderamento é falar dessa luta, dessas conquistas que vêm ao longo dos anos. Diversas e diversas mulheres já fizeram história dentro desse contexto do feminismo, dessas lutas de igualdade. E a gente vem ainda em passos lentos, mas com certeza com avanços. A gente não pode negar que existiram, mas ainda não é o patamar do que gostaríamos que estivéssemos. Dentro da igualdade, dentro dos legislativos, dentro dos executivos, dentro da igualdade até mesmo dentro da questão salarial, às vezes desenvolve-se as mesmas atividades, mas com salários diferenciados ainda por conta de ser homem ou de ser mulher dentro do contexto da empresa. Então, ainda tem algumas limitações, dificuldades que as mulheres têm para galgar alguns cargos dentro desses espaços. E a gente precisa estar falando. E falar do dia 30 de maio é a gente lembrar do dia onde a Jerônima Mesquita, que era uma enfermeira, e esse dia, o dia 30 de abril, é o dia que se comemora o dia do nascimento dela, fazendo história, por ter sido uma das criadoras do Conselho da Mulher, dentro do contexto dessas lutas de igualdade que se tinha, tentando cada vez mais alcançar espaços dentro do contexto das políticas de igualdade. Então, essa data de comemoração é um dia nacional, que a gente tem o dia 8 de março, que é o dia internacional, e o dia 30 de maio é comemorado, ou dia 30 de abril, digo, é comemorada essa data por conta dessa luta de tentar fazer com que tivesse cada vez mais a participação feminina, a igualdade de direitos, essas lutas de conquistas dentro dos espaços das políticas públicas do nosso país, fazendo com que a gente tivesse também essa referência de uma das lutadoras dentro dessas conquistas, vamos assim colocar. Quando a gente fala de Dia da Mulher, nacional ou internacional, a gente sempre lembra da luta da mulher pelos direitos. É empoderar a mulher, mostrar para ela os direitos que ela tem, para que ela se fortaleça nessa sociedade. Esse é um dos trabalhos também da Procuradoria da Mulher daqui, da LESE, mostrar os direitos da mulher e resguardá-la também? Sim, a Procuradoria tem esse objetivo, de tentar cada vez mais fortalecer essa política pública. A gente tem não só assistência direta à mulher que procura vítimas de violência, muitas das vezes, mas a gente não pode pensar em política da mulher, só falar de violência doméstica. A gente pensar também nessa questão da exceção dela no mercado de trabalho, na progressão que ela tem dentro da sua carreira, na questão das lutas de igualdade de salários, na questão das conquistas de espaços dentro da política, dentro do contexto dos espaços dentro das empresas. Então, a gente precisa empoderar, a mulher tem essa capacidade, a mulher consegue fazer muitas das vezes diversas atividades ao mesmo tempo, coisas que às vezes o homem faz por etapas. A mulher, às vezes, ela consegue estar aqui cuidando do filho, ela está trabalhando, ela está fazendo atividade, ela está fazendo outra e ela consegue fazer com muito e muito desempenho. Lógico que isso tem uma sobrecarga muito maior para ela, mas ela faz essas atividades e faz com muita, vamos dizer assim, competência. Pode colocar assim que faz com muita competência. Então, a Procuradoria da Mulher tem esse espaço de falar, de levar nas escolas também a questão de se falar sobre a questão da violência doméstica, já reeducando já para que a gente não reproduza esse ciclo de violência que se tem, essa forma machista de tratar a mulher, discriminar a mulher. Então, a gente precisa começar com o processo de educação, precisa fazer também sessão dela dentro desse mercado de trabalho, dando oportunidades, conquistas, e precisa também trabalhar com a política de fortalecimento sobre a questão da violência, que infelizmente ainda é um dado vergonhoso dentro das nossas estatísticas. Agora, voltando ao evento do Dia Nacional da Mulher, que a Promualese está fazendo, o que vai ter nesse evento? O que foi preparado para as mulheres para esse evento? Eu estou com a programação aqui, e hoje a gente tem uma roda de conversa com a apresentação da palestrante Bia Unareto, com a Alana, com a apresentação artística também com a bailarina Ana Kodowski, que a gente também vai ter atividades lúdicas, para também fortalecer e mostrar que a mulher é capaz de fazer diversas outras atividades. E eu acho que isso a gente só... A Bia, ela é psicoterapeuta, a Lilian Teles, ela é uma empresária, e a Alana, ela é uma terapeuta holística. Então, mostrando assim diversas áreas de atuação e atividades que as mulheres têm, para mostrar o que ela pode fazer dentro das suas habilidades, seus conhecimentos dentro das suas formações, e o que a gente pode fazer de mudanças dentro dessa linha de trabalho, mostrando que a mulher é capaz de ir por diversas outras áreas, e que ela é possível desenvolver com muita competência. Então, essa mudança, como se chama, essa mesclar de profissões e áreas de atuações dentro do mercado de trabalho, é mostrar que a mulher tem habilidades e tem competências para desenvolver o que ela quiser, estar onde ela quiser, e poder contar com esses espaços dentro do caso especificamente da Procuradoria do Legislativo, também para fortalecimento dessas atendimentos, dessa política de atenção à mulher.